Pastor, Deus não fala comigo, eu não sei como é que eu faço, eu estou com uma crise, Deus não tem falado, eu preciso de uma resposta do meu trabalho, eu não sei com quem eu caso, eu não sei o que eu faço. E eu quero dizer para você o seguinte, querido, Deus está falando com você o tempo todo, talvez ele esteja até gritando. O problema é que a gente não está acostumado com Deus falar conosco, isso aconteceu na vida de Samuel. Samuel foi morar lá com Eli, que era sacerdote, e aí ele ouviu uma voz chamando Samuel, aí ele foi lá no Eli, fala campeão, o que o senhor deseja? Não, não chamei. E assim foi acontecendo. E sabe o que diz o texto de 1 Samuel, aqui no capítulo 3, verso 7? Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Talvez você não conheça o Senhor, talvez você não perceba que Deus esteja falando contigo, ou que tem um plano especial para a sua vida. Esteja atento, Deus está falando com você agora.